Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus Eu sei, eu sei E a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida E a vida E a vida o que é Meu irmão Meu irmão A quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma puta É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo A quem fale que a vida do mundo A quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do criador Numa atitude repleto Numa atitude repleta de amor Que era Que era forte Só saúde e sorte E a vida E a pergunta roda E a cabeça agita É uma atitude É uma atitude É uma atitude É uma atitude Oh meu Deus Eu sei Eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita É bonita e é bonita É bonita Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E não terá vergonha de ser feliz Cantar, a beleza de ser uma terra preta Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E não terá vergonha de ser feliz